Música Voltamos com o Dior em Hora Peripê As obras de reforma e restauração do prédio do Antigo Hidroviário estão a pleno vapor No local vai funcionar um espaço cultural No local será construído um memorial em homenagem a Zé Peixe Um espaço de contemplação do Rio Sergipe, lojas, café e área para exposições e apresentações artísticas É muito legal porque a gente está criando o corredor cultural Que vem desde o Ateneu, passa pela Casa Rua da Cultura na Praça Camerino Depois vem até a Rua do Turista, que é o Cine Vitória Calçadão, que sempre foi o nosso palco E aqui se desencadeia no Espaço Zé Peixe Queremos que até a primeira quinzena de maio a gente possa estar entregando essa obra Daqui a pouco estamos de volta Música